O Sindicato da Indústria da Constituição Civil do Distrito Federal, o Sinduscom DF, tem muito o que comemorar por causa das suas ações de 2013. O presidente do Sinduscom DF, Júlio Pérez, aproveita para deixar uma mensagem de otimismo para o seu Natal e para o Ano Novo. Agora que aproximamos o encerramento de 2013, nós do Sindicato da Constituição Civil, juntamente com os trabalhadores da Constituição Civil, temos muito o que agradecer. Mais um ano que concluímos com muitas obras executadas, seja na parte de infraestrutura, saneamento, pontes, calçadas, escolas, hospitais, muito serviço prestado à comunidade do Distrito Federal. Queremos desejar a todos os nossos colaboradores, os nossos consumidores, a população do Distrito Federal em si, um ano de muita paz em 2014 e que Deus esteja conosco neste 25 de dezembro, que é a data do nascimento de Cristo.